Eu me debrucei sobre os números dos e-jets nas versões cargueiras, eles fazem muito sentido, eles têm um custo por quilo transportado bastante competitivo e são um avião com uma capacidade interessante na faixa das 10 toneladas. Mas, basicamente, você pensa, comparado com o Boeing, para uma mesma viagem ele tem metade da capacidade e metade do custo. Como nem todas as rotas precisam aviões de 20 toneladas, eu acredito que, particularmente no Brasil, que é um mercado que ainda tem muito o que desenvolver em termos de carga aérea, tem um potencial muito legal para os e-jets na versão cargueira. O 390 eu não acredito, o 390 é um avião com concepção militar, parece uma árvore de Natal, tem sistemas e dispositivos lá que encarecem demais o avião para um uso civil, eu acho muito difícil de viabilizar. Só lembrando, quiseram colocar o C-130 Hércules para fazer ponte aérea no lugar do Eletra, mas a conta não fecha. Então, nesse aspecto, eu acho que os e-jets podem funcionar muito bem, inclusive algumas rotas do correio onde você tenha uma densidade de carga menor, onde um avião de 10 toneladas caiba direitinho. Isso, realmente, eu acho que vale muito a pena. Eu concordo que a capacidade dos e-jets pode estar certinho em algumas rotas. Lembrando que, no passado, a própria TAM operou os focos em 27 de seis destinos do interior do estado para Guarulhos, integrava nos correios à noite. A única coisa que eu não vejo como muito viável, muito prático, é o correio ter uma frota própria. Porque, quando você tem uma frota própria, quando você faz uma licitação, você fala, olha, eu quero voltar daqui para cima, daqui para não sei aonde, você põe as multas ali e, se a companhia aérea não cumprir, é um problema da companhia aérea. Você tem, olha, você enfrenta um problema de falta de tripulante, algo não é seu, da empresa aérea. Se o correio tiver uma empresa aérea, ele assume para si, nessa verticalização, alguns dos riscos que são típicos de uma empresa aérea. Então, eu não vejo como você ter o correio como ele, o gestor de uma operação, na totalidade. E o 390 também, super avião para uso militar, sou fãzaço da Embraer, é um design espetacular para a missão dele. Agora, para a otimização de um uso, por exemplo, de correio, de um cargueiro doméstico, ele tem um custo de operação que é mais alto do que os outros aviões que tem no mercado, que levam a mesma coisa, tá? Para cargas especiais, ele faria sentido. Se a gente tivesse essa demanda, né? Se a gente precisar levar, sei lá, tornos, helicópteros com uma frequência, coisas grandes, pesadas, de um lado para o outro, né? Uma espécie de um Antonov em miniatura, né? Aí vai. Mas para o transporte regular, né? Lembrando que, inclusive, o motor do KC é o V2500, que é dos 320 mais antigos. Então, também há a demanda... A adequação da missão militar, ele funciona bem. Na missão civil, ele já começa a ficar muito custoso por tonelada, quilômetro, por qualquer um dos efeitos aí, tá? Tá? Tchau.